Talvez a lenda urbana mais famosa dos Estados Unidos, o pé grande já apareceu em obras de ficção como jogos, desenhos e até filmes. No entanto, na vida real, nunca foi provada sua existência. Relatos de pessoas que dizem ter visto o monstro, descrevem o pé grande como um macaco cheio de pelos, que anda como um humano e tem mais de dois metros de altura. Para se esconder dos seres humanos, o Bigfoot tem o hábito de viver em florestas remotas dos Estados Unidos e Canadá.